O que é a taxa de juros? E isso já está medindo o que custaria para a arrecadação do país se reduzisse a taxa de juros do cheque especial, dos cartões de crédito, enfim. Esse é um procedimento que deveria ser imediatamente adotado. Então essas medidas de austeridade toda que esperava tomar se fossem imediatas, eles não ocorreram. O que ocorreu foi um ministério, onde tem cinco filhos de cacique da política, aqui temos um, mais um deputado, filho de um homem respeitado, diferente de outros filhos de homens não respeitados. E sabe do que eu estou falando, né, Tiago Sim, filho de Jader Barbar, José Sarney, aliás todos andaram nos ministérios ali, de Bezerra e Companhia Limitada. Então essas medidas que não aconteceram, é austeridade, é os notáveis que foram anunciados e não existiam, e não existem. Claro, aí tu pega oito ministérios. Esses oito selecionados aí, que planejamento, ou agora já melhorou a justiça com esse menino de São Paulo, pega o próprio Ministério da Fazenda, pega relações exteriores. Então tem oito, o nosso Fábio Medina, olha aqui, tem um grupo que satisfaz. Osmar Terra também. Osmar Terra, outro, são oito, né, porque os demais, e os demais representam, inclusive, viu um ministério que foi extinto, foi extinto, foi acoplado à educação, como deveria ser, aí o presidente, num ato de falta de coragem, talvez, ele resolve... Reestabelecer. Reestabelecer, recolocar o Ministério da Cultura na vida brasileira. Convenhamos. Agora, tem um detalhe também, Paulo Sérgio, que é preciso que se diga. O nosso eleitor, todos nós, de uma maneira ou de outra, acompanhamos aquela fatídica votação na Câmara dos Deputados. E todos nós ficamos, se não, eu digo todos nós aqui dessa mesa, né, que temos um certo discernimento. Agora, todos nós ficamos horrorizados, se não vexados, com aquilo que foi, aquele espetáculo protagonizado. Agora, esta é uma questão que nós devemos refletir. O eleitor brasileiro, me desculpe, não sabe votar. Porque o que nós temos à disposição, sempre fazendo a separação do bom político, e não é porque está aqui o Cassiá e não é porque está aqui o Thiago. Sempre fazendo essa separação. Agora, o que era aquela bancada da Bahia, né, o que eram os deputados, em nome da minha mãe, pelos meus filhos, pela minha sogra, quer dizer, chamando o presidente da Câmara de Ladrão. É, é. Pela cara, cara, no tete a tete. É, esse espetáculo nós não assistimos no mesmo teor no Senado, onde o nível é um pouco melhor. Agora, é aquele dito, né, todo o povo tem o governo que merece. Eu tinha muita curiosidade agora nessa votação do reajuste fiscal, de quantos estariam ali votando. Mas foi por aclamação. Isso quer dizer o seguinte, que na maioria das vezes, esses grandes projetos, a maioria não vai na Câmara Federal. Não vai. Não dá mais do que 250, 300 votos dos 513. Foi casos excepcionais. O impeachment do Coro e o impeachment agora da Dilma. Então, naturalmente, este é o grande problema. Mas aí era uma vitrine também, né, estava aparecendo. Exato. Mas tem gente que não sabia nem o que... Tem gente que foi de papagaio de pirata sem votar. Exato. Passou a tarde inteira lá pregado no lado das pessoas. E outros que queriam que o filho votasse. Aquilo lamentável. Não podia nem estar lá. Não podia nem estar lá. Não podia nem estar lá. Então, esse é o grande problema de um parlamento muito grande como o nosso, de 513. Aí o Senado, com 81, mais fácil de corrigir, também vacinado. Então, eu entendo que esse é o grande problema. Esse é o reflexo, para falar, do nosso país. Nós temos que cobrar dos nossos aqui. Que muitos foram lá de papagaio de pirata. Na verdade, Paulo Sérgio tem razão. Muitos nossos aqui. Sim. E que falaram bobagem. Se entusiasmaram. Quando era só dizer sim ou não, em ponto. Sim. Ou dizer, justificar rapidamente. Mas ali mostrou o perfil do político brasileiro no geral. Então, tem que... E por consequência, o perfil do eleitor. Tiago, o Simão parece que vive em outro mundo. Fala como se o balcão de negócios só existisse no governo de hoje. É uma questão de permanente prática em todos os governos. Precisamos de uma reforma política que esperávamos que o Michel Temer vai fazer ou não vai fazer. Na época do Itamar Franco, não tinha nem investigação de corrupção como a Lava Jato. Aí tudo ficava fácil. Não, mas acho que ele não entendeu o que eu disse. Eu não restringia o Congresso de hoje. Muito pelo contrário. Eu ampliei no sentido de que se esperava que nesse momento houvesse uma ruptura de padrão. Não é? E eu não quero dizer, falando isso, que o presidente Temer, por ter nomeado um ministério eminentemente político e frustrado essa expectativa de realmente ter lideranças de maior notoriedade e que pudessem representar algo novo na política brasileira, o fato dele não ter feito isso não significa que ele vá reproduzir o balcão. Então, até o presente momento, isso não aconteceu. Até a questão da Lava Jato. No tempo do Itamar, teve a CPI dos anões do orçamento, teve a CPI dos corruptores, que infelizmente não saiu, mas foi um momento de intensas investigações, inclusive o meu pai era senador naquele momento, e trouxe os procuradores da Operação Mãos Limpas ao Brasil, onde se fez um grande seminário com a presença desses procuradores. E foi daquele momento, Paulo, que os delegados da Polícia Federal, os promotores e procuradores do Ministério Público e os juízes federais se organizaram, foram para a Itália, o Sérgio Moura, inclusive, foi à Itália, se fez um intercâmbio e começou essa organização dentro, tanto do Judiciário, quanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal, que culminou com essa inteligência e organização que tem hoje. Agora, nós esperamos daqui para frente, é que haja um plano de governo, não é? Se sinalizou nesse momento com a reforma previdenciária, com a reforma trabalhista, com as concessões e com o ajuste fiscal. Eu vejo quatro linhas, não é? Que foram expostas. A reforma trabalhista é uma reforma extremamente complexa, não é? Para um governo de transição poder votar. Eu tenho uma percepção, Paulo, que isso paralisa o Congresso, não é? Existe um grau de divergência política tão forte que é uma coisa difícil. A própria reforma previdenciária não é uma tarefa simples, não é? Então, nesse momento, tem um ajuste fiscal, ou seja, exigir sacrifícios compartilhados de todos. E hoje, com a minha percepção, ficou muito mal, não é? A votação de ontem, na iminência de exigir sacrifícios de todos, aprovar um ajuste para quem está no topo. Com todo respeito, é legítimo, é legítimo, mas não é oportuno. Entende? Nós temos uma desigualdade... É o que nós debatimos, mas olha aqui, ó. Nossos funcionários públicos também pagamos grandes impostos. 27% do IEG, fora os impostos indiretos. Não me venho com nhenhenhen, que só alguns pagam a conta. E aí ele fala que, notáveis, o medalhão é primo do charlatão Carlos Lacerda. Quem é o charlatão? Eu não entendi. Aliás, tem que assinar os WhatsApps. Temos prazer em ler os e-mails do WhatsApp. Achaste que é o Carlos Lacerda? Hein? Que tinha mandado. Não, não, eu não achei. Primo do charlatão Pontinhos de Carlos Lacerda. É primo do charlatão de Carlos Lacerda. Deve ser primo do Carlos Lacerda. Eu acho que eu vi certo. Mas tem que mandar assinatura, porque senão não tem... Quem é que é primo do Carlos Lacerda? Charlatão, notável, não sei. Pode mandar dizer de novo aí. Desculpe aí. Nós estamos falando dos aumentos, né? Só pra concluir, só pra concluir. Por óbvio que é absolutamente legítimo, não é, esses aumentos. Agora, num momento de crise, de recessão, onde mais de 500 municípios no país estão atrasando a folha de salários. Ou seja, é um momento extremamente grave que o país está enfrentando. Você vai dar aumento pra quem está no topo? Com todo respeito, eu não consigo entender. Paulo Sérgio, é justar quem? E quem já ganha muito além de seres normais? E que tem vários penduricários, sabendo que a população que paga esta conta está desempregada e muitos estão passando fome? Então não tem nada que justifique isso. Foi falado aí há pouco que a população não sabe votar. Errado, a população só tem a opção de votar em pessoas que são escolhidas pelo partido que todos sabemos participam de Conchalos. É, eu acho o seguinte, eu desafio o telespectador que está em casa, que se lembre, por exemplo, de em quem votou para prefeito nas últimas eleições de Porto Alegre. Vai ter que pensar um pouco. Pra vereador, mais difícil. Pra vereador. Pra deputado federal. É difícil. É difícil. Por quê? Porque nós, vamos ser claros e honestos, nós não acompanhamos o trabalho de quem nós elevemos. Vamos fazer um rápido teste aqui. Quem foi o candidato a vice de Aécio Neves? Quem foi o candidato a vice de Aécio Neves? Quem foi o candidato a vice de Aécio Neves? Cassiá Carpes. Quem foi o candidato? O Luísio Nunes, não? Tá vendo como são as coisas? Pois é? Quem foi? Eu também não sei. Eu achei que era o Luísio Nunes de São Paulo. O problema é que ninguém vota. Quando não, o Michel Temer tem voto, ninguém vota, não vence. Essa que é a verdade. É que na verdade, Paulo, existe um problema cultural. As pessoas não se interessam sobre política porque elas não têm uma participação direta. E aí você fala em reforma política. Por que não sai a reforma política? Qual é a necessidade de uma reforma política? Esse sistema hoje, que está aí posto, não terá solução. Nós temos hoje negociações, como essa que está vivendo agora o presidente Temer, com a intenção de que depois de resolvido o impeachment, se possa ter, então, de fato, uma administração dentro de uma linha que, inclusive, o PMDB traçou há vários meses anteriores antes de culminar o impeachment. Então, o que nós precisamos hoje é uma reforma constitucional, onde sejam resgatados também com os deveres e não só direitos. A sociedade como um todo, inclusive o funcionalismo público, como disse o nosso amigo, também paga impostos. Claro que paga, recolhe. Todos pagam impostos. A sociedade economicamente ativa paga impostos. Agora, de nada vai adiantar esses impostos se a gestão continuar assim, se o sistema continuar assim. Por que não copiar modelos que deram certo? Por exemplo, a relação capital-trabalho dos Estados Unidos. Você faz uma contratação e você descontrata a hora que aquele servidor não tem mais função, ou seja, ele não tem mais rentabilidade para aquele cargo que ele foi contratado. Isso hoje está longe. Por quê? Porque existe uma politicagem, existe interesse. Quando o deputado Cassiá diz que não passa, claro que não passa, porque há interesse. Há votos em jogo. Olha, já que se dá essa comparação, presidente, olha aqui, na relação com o PIB, o Judiciário Brasileiro custa quatro vezes o registrado na Alemanha, segundo o Globo de hoje. Obrigado, Antônio José de Passo Fundo. Veja bem. Pois é, senhor Antônio José, mas o senhor tem que entender que eu posso falar pela Justiça do Trabalho, que é o ramo que é tu. O senhor sabe quantos processos foram ajuizados no primeiro grau da quarta região, que é o Rio Grande do Sul, no ano passado? 200 mil processos. O senhor sabe quantos processos eu recebo no meu gabinete por semana? Uma média de 50 processos novos. Ou seja, são 200 processos em grau de recurso no mês. Então, certamente, na Alemanha, nós não temos a litigiosidade que temos no cenário brasileiro. Quer dizer, hoje, em termos de Justiça do Trabalho, que é a Justiça dos Desempregados, ninguém ingressa com uma ação hoje, salvo aqueles que são detentores de estabilidade no emprego, que são poucos, estando trabalhando com o contrato de trabalho em vigor. Então, nós temos hoje um volume de trabalho bestial, porque o nosso país é o país da judicialização. É verdade. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul, no Brasil, é a capital da judicialização. Exatamente. O senhor sabe que na prestação de contas... Eu aproveito aqui, Paulo. Só para cumprir. Na prestação de contas do Tribunal de Justiça, na Comissão de Finanças da Assembleia, me foi passado um dado alarmante. Eu sabia que o Rio Grande do Sul tinha essa tradição de judicialização muito forte, né? Inclusive, os contratos bancários, até a própria taxa de juros aqui no Estado é um pouco mais alta. Mas das 6 milhões de demandas no país, no ano passado, 2 milhões foram no Rio Grande do Sul. Eu acho que eu aproveito a oportunidade, Paulo, senhor desembargador Papalel. Se fala muito em mexer na lei trabalhista. E eu aproveito a oportunidade. Porque, novamente, nós vamos cair na mesma tese. É o funcionário público estadual, municipal, federal e o trabalhador. Sempre... A roubaleira ninguém fala. Como ninguém fala? Mas eu sou o que fala. Eu aproveito a oportunidade. Mas nem diz isso. Fala, mas querem jogar a culpa no funcionário. Não, mas ninguém joga a culpa no funcionário. Eu não é bem assim. Tanto é que os caras do CARF aí, todo o conselho é de pessoas não remuneradas. Eu sou mais da gestão e da transparência. Então, eu acredito, aproveitando aqui a presença do desembargador, vossa senhoria é favorável a mexer na lei trabalhista ou não? Dá uma noção para nós aí, como é que tal? Não, mas até o que que hoje, na verdade, a lógica que nós temos é assim. Nós queremos garantir os direitos fundamentais. Não é as conquistas que realmente preservem. Porque o trabalhador, Vitor, é o lado mais frágil dessa relação. Agora, o que que flexibiliza, o que que realmente evita esse nível de... Essa indústria trabalhista que hoje, infelizmente, assola o Brasil? É, nós temos... Bom, o tema é amplo, eu vou tentar ser bem objetivo. O que estimula, primeiro, a demanda trabalhista, a invasão do judiciário trabalhista, é, primeiramente, o desemprego, não há dúvida nenhuma, porque o... Que pesa mais nesse trabalhador. Que pesa mais aquele trabalhador. Quer dizer, o sujeito sai do emprego, goza dos seguros de emprego por 3, 4 meses, o que que ele... se ele não consegue emprego em seguida, ele ingressa com uma ação trabalhista. Quer dizer, e há estudos... Não tem outra saída. Não tem outra saída. Buscando, talvez, um acordo na primeira audiência e tal, assim é que funciona. Nós temos um misto de, primeiro, descumprimento da legislação, por um segmento do empresariado mais despreparado, ou não tão assessorado para isso. Nós temos um pouco de má-fé, porque o trabalhador é o hipossuficiente, desequilibrado na relação... Eu queria escordar um pouco do... Não, deixa eu só terminar o meu raciocínio. E nós temos também um terceiro segmento, que é uma certa aventura judicial. Então, isso faz com que a demanda... Não há um quarto que seria o excesso de regulamentação? Não, talvez a dificuldade que tenha o empresariado de cumprir a legislação. Quando eu sinto casos de inúmeros empresários, que quando um promotor da justiça do trabalho entra na empresa, ele acha, se não tem nada, o sujeito pode ser religiosamente cumprido. Ele vai achar alguma coisa... Qual é a discordância, vamos ver. Uma coisa é comparar o grande empresário e outra coisa é comparar o microempreendedor individual, que hoje é o mais demandado na justiça do trabalho do Grado Sul, falo disso agora como advogado, e o micro e pequeno empresário, que às vezes é tão ou até mais hipossuficiente do que o trabalhador. Grandes demandas de massa, a gente tem grandes empresários, grupos Walmart, grandes concessionárias, uma coisa são as demandas de trabalho das grandes empresas. Agora, hoje é muito difícil um microempreendedor individual, que normalmente emprega uma ou duas pessoas, que é o limite que ele permite, estão recebendo diretamente demandas de massa balistas. E por quê? Porque não conseguem efetivamente pagar os impostos. Hoje é muito complicado. E mesmo quando paga, o empregador entra com dano moral. E aí vem uma outra questão. Sempre é a possibilidade de tu entrar com dano moral. Independentemente da causa. É que você veja o seguinte, é claro que do ponto de vista do direito do trabalhador isso é normal. Agora pensa só o seguinte... Não, não, pensa só o seguinte... Não, não, pensa o seguinte... suficiente o trabalhador, mas hiper suficiente. Isso pode quebrar o público na empresa. Ele é todo poderoso. Aqui raríssimas demandas se consegue, se quer discutir se há alguma ilegitimidade até do ponto de vista de dano moral. Sempre, sempre os magistrados de primeiro grau em segunda instância se conseguem discutir alguma coisa. Dão, às vezes até na própria audiência só pelo fato de tu seres um advogado do reclamado ou mesmo de representar o reclamado o magistrado já não quer ouvir muita argumentação e já te dá de primeira algum direito, reconhece já algum pagamento e requer algum depósito. É uma cultura do TRT gaúcho particularmente de tornar o trabalhador hiper suficiente. E sem falar que tem muita ideologia rolando ali dentro. E isso é diferente do resto do Brasil. Mas é que a questão é a seguinte, vamos colocar as coisas como nos seus devidos lugares. Primeiro, nós temos uma legislação trabalhista que é, e por isso há quem se levante contra a atual legislação e busque o seu remanejamento, a sua readequação, a sua reforma, como diz o Cassiá, nós temos uma legislação que é extremamente protetiva do empregado. E isso reflete o quê? Um desequilíbrio nas relações, tanto no direito material, quanto no processo do trabalho. Ou seja, o ônus da prova em geral na justiça do trabalho pertence ao empregador, porque é ele quem paga salário, ele que documenta a relação de trabalho. Agora, as grandes demandas, me desculpe, elas não são os grandes litigantes da justiça do trabalho, os grandes demandados não são os pequenos empresários, não. Os grandes demandados são o Almarte, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, fundações em complementação de aposentadoria. Agora, a questão da do tratamento dos advogados, olha, eu hoje de manhã fiz sessão na sétima turma, nós apreciamos 150 processos, se houve o advogado do reclamante, o advogado reclamado com tratamento mais urbano possível, o que nós temos é um certo despreparo, mas isto não é privilégio da magistratura jovem, recém-egressa dos bancos acadêmicos, como também de certos advogados, que fazem daquilo ali um campo de batalha, quando é mais um processo, quer dizer, ele tem que assessorar o seu cliente, o juiz deve conduzir a audiência. Agora, advogados despreparados, juízes despreparados, nós vamos ter sempre, como em qualquer profissão. nós vamos, vamos, vamos ao ponto final, com FCDL, SPC, Gimo e Facilamp. ponto final, oferecimento, produtos Gimo, qualidade comprovada, ISPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. o Temer concordou com esse aumento dos funcionários públicos e dos aposentados, morrendo a míngua, o aposentado não sabe a força que tem, o aposentado e não tem, o único pretenso protetor dos aposentados é o Paulo Pai, é o único, todo mundo está se lixando para o aposentado, não sabe a força que tem, o dia que souber, bom, aí nós vamos ter uma revolução nesse país. Seu ponto final, doutor Vítor Augusto Coca. É, na verdade, um prazer muito grande participar aqui dessa mesa, um debate construtivo e esse Brasil, ele tem jeito sim. Nós, há poucos dias, criamos uma campanha dizendo com o lema salve o Brasil, um país com alto potencial, mas o que nós precisamos é de gestores realmente que tenham austeridade, transparência e celeridade nas suas decisões. Nós hoje nos enfrentamos com uma péssima gestão, uma desqualificada gestão, especialmente muitos políticos despreparados, que não tem conhecimento nenhum sobre gestão e que leva esse país a essas situações. Quando nós falamos na amplitude da negociação do capital do trabalho, se isso fosse flexibilizado, certamente não teriam tantas demandas judiciais. E especialmente aportar o empreendedor de pequeno porte, o que gera um volume muito grande de empregos e que tem ocasionado a geração de renda, tanto para o estado do Rio Grande do Sul, como para o país. Faustino Júlio, reitor da Faustina. Quero cumprimentar o sábio telespectador, especialmente os pelotenses, estive visitando semana a Fena Doce e quero agradecer o carinho com que foi recebido lá e realmente parabenizar os nossos amigos pelotenses, telespectadores, pela relevância da Fena Doce, como ela está organizada e a demonstração da, sobretudo, das pequenas e médias empresas lá da região. E para complementar o contragumento em relação ao desembargador, eu quero colocar que na verdade, em segunda instância aqui no TRT, o que chega realmente são os grandes demandados. Porque os pequenos demandados, por questões de valores, não costumam recorrer. E essa é a nossa grande discussão, ou seja, não se recorre hoje para o TRT, não se recorre, não se recorre segunda instância, na gestão do trabalho ou pequeno e microempreendedor, até por uma questão da legislação processual trabalhista. Deputado Tiago, seu ponto final. Paulo, queria agradecer a ti, aos amigos da bancada, a todos os telespectadores e concordar com o Vitor. Eu acho que o Brasil tem jeito, sim. Fundamentalmente nós precisamos de um projeto de país, não é, que retome uma agenda política, bote o Brasil em movimento, recuperar a credibilidade, não é, das nossas instituições financeiras. A confiança vai retomar os investimentos produtivos, que vai gerar emprego, vai gerar renda. As microempresas têm um potencial de emprego fantástico, que poderiam ser muito mais apoiadas. Nós temos a questão federativa no nosso país, que tem que ser enfrentada. Nós vivemos um momento de esgotamento na federação, os municípios, os estados, não é, é preciso desconcentrar essa receita que está na União. Nós temos uma questão de uma reforma tributária, hoje nós temos um processo injusto, quem mais ganha, paga menos, não é, é muito pesado. Questão trabalhista, Papalel, foi feito um estudo que uma empresa gasta duas mil e seiscentas horas pagando o custo administrativo para pagar imposto. Então, assim, temos sim que retomar essa agenda, o Brasil tem jeito. Garcia Cárcio, que houve esperança, mudou a presidente do PNDES, Banco do Brasil, novo presidente, diretores, a Caixa Federal, o BNDES, um banco importantíssimo para o desenvolvimento do nosso país, que precisa se remodelar, privatizar algumas coisas, não se meter em tudo, está gastando muito dinheiro à toa, perdendo dinheiro, a fundo perdido, não traz a contrapartida, que é a geração de emprego e o crescimento da economia, muito cuidado. O Banco do Brasil, que lá no interior, que vocês estão ouvindo, é muito importante para fomentar lá, pequenos e médios negócios, a Caixa Federal, que é fundamental na Constituição Civil, que é onde nós temos mais desempregado hoje no país, a Constituição Civil. Portanto, a Caixa Federal tem que dar condições para a classe média. Sou professora, sou professora federal e gostaria de esclarecer uma questão. No ano passado fizemos greve para não fazer um acordo de reajuste de quatro anos, pois não sabemos como ficará a inflação nesse período. O acordo com os sindicatos foi de 5% em 2016 e em 2017. Então, na verdade, estamos recebendo menos do que acordamos. Outra questão importante, que a sociedade precisa saber, os funcionários públicos não têm data base, ou seja, não há lei que obrigue a negociação anual dos salários. Se não fizermos greve, o governo simplesmente nos ignora. A última negociação salarial havia sido em 2012, com perda de vários direitos, inclusive o previdenciário. Termino com a pergunta, por que todos defendem os direitos dos trabalhadores? E quando falamos em servidores públicos, a história é diferente. Não somos trabalhadores também? É verdade, tem razão. Claro que sim, são trabalhadores, são uma espécie do gênero trabalhadores, mas eu quero, no minuto que me resta, Paulo Sérgio, antes de agradecer o teu convite, dizer que o Brasil tem jeito sim. Acho que, como foi dito aqui, nós temos que aperfeiçoar a gestão, nós temos que, mais do que a reforma trabalhista propriamente dita, reformar o Brasil, do seu ponto de vista tributário, de forma a incentivar investimentos, incentivar a geração de empregos, e a legislação trabalhista, ela merece pequenos ajustes, mas ela não é a chaga social, ela não é o ranço do progresso brasileiro, não é isto. E apenas dizer, porque fui provocado no bom sentido, dizer que daqueles 200 mil processos que falei, que foram ajuizados em primeiro grau, 70 mil processos chegaram ao tribunal em 2015. Então, a recorribilidade, ela é importante, ela existe sim, e para todos, não só para o trabalhador, quanto para o empresário que é vencido parcialmente. Quero agradecer a companhia do doutor Koch, do doutor Faustino, do doutor Thiago, do Cassiá, e dizer que o Cassiá interrompeu um sonho que eu tive, no bom sentido, em 1977, com aquele time do Grêmio, Corbo, Eurico, Cassiá, Oberdã, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Iura, Tarciso, André e Éder. Mas sabe todo o time do Grêmio. É, mas o tamanho, o tamanho, o trauma, mas então nós temos também. Eu falei com o Tarciso essa semana, que o ano que vem nós vamos ter que ir lá na arena para não deixar conquistar o sétimo título consecutivo. Gilberto Nunes Conte, só que olha, é uma infinidade de e-mails e WhatsApps aqui, eu vou só pegar esse aqui porque ele diz o seguinte, vamos mudar a política de exportação, em vez de exportarmos milhões de toneladas de soja, vamos exportarmos derivados da soja, ou seja, farelo, óleo e por aí, não adianta, a China é nosso maior comprador, Estados Unidos, a China não compra produto beneficiado, tem que ser in natura. Nós exportamos agora o filho do David Nilma, ele exporta, eh, ele exporta o bambu brasileiro pra China, a China faz os móveis e manda pro Brasil. Se não for assim, eles não compram o bambu brasileiro, nem a soja brasileira. Obrigado a todos, retornaremos amanhã com mais um pouco de debate. Até lá. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada e SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. E aí E aí